Oi gente, hoje eu vim trazer mais uma meta que eu separei pra esse ano, é a meta de séries de livros pra ler. Eu faço essa meta todo ano e eu sempre faço uma lista bem grande de séries que eu quero ler. E nesse ano de 2023 acumulou muito mais séries, porque o ano passado eu concluí só três. Normalmente eu concluo muitas séries durante o ano, mas eu não sei o que aconteceu que o ano passado eu li muito mais livros únicos. Foram poucos os livros de série que eu peguei pra ler. Então eu vou mostrar hoje pra vocês um resumão de todas as séries que estão em andamento, assim, que eu tô aguardando o próximo livro, por exemplo. E depois eu mostro pra vocês dez séries que eu separei aqui que eu quero começar a ler. Eu tenho o primeiro livro, por exemplo, aqui e normalmente essas séries que eu vou começar, elas já terminaram. Então eu quero tentar priorizá-las nesse ano, quem sabe, começar e terminar. Mas antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, se ainda não é inscrito. Se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Também vejo o meu projeto no Catarse, tem o clube de leitura, outros benefícios com assinatura que você pode fazer lá e acaba ajudando muito o meu trabalho. Tem um canal no Telegram também pra notícias, promoções de livros, lançamentos de livros que vocês podem acompanhar também. Primeiro eu vou mostrar pra vocês as três séries que eu finalizei em 2022. Tem vídeo de todas aqui no canal que vocês podem ver com mais detalhes. Então a primeira série que eu finalizei foi Caraval, eu tenho os livros em hardcover, em inglês. E eu li o segundo e o terceiro livro o ano passado e é uma das minhas séries de fantasia favorita. Depois eu finalizei também Cidade dos Fantasmas, eu li o segundo e o terceiro livro, assim, um seguindo atrás do outro. E foi muito legal, eu adoro essa série da Victoria Schwab, ela é bem rapidinha de ler e muito divertida. E eu também concluí a duologia King of Skars da Libardugo, que digamos que é meio que uma continuação da trilogia Grisha, do Six of Crows. Então é nesse universo Grisha que eu adoro muito, então eu li a duologia também o ano passado. E é essas as três séries que eu terminei, gente. Normalmente eu terminava, assim, cerca de dez séries no ano, então eu flopei muito nisso o ano passado. E agora eu vou mostrar pra vocês a lista das séries que eu já comecei e eu estou aguardando o lançamento do próximo livro aqui no Brasil. Eu tô esperando a continuação dos seis Grows, que a Plataforma 21 já anunciou que vai ser lançado esse ano. E é uma duologia, então eu já vou concluir essa duologia também. Outra duologia que eu também quero concluir é da Viúva de Ferro, que a Intrínseca também anunciou que vai vir o segundo livro esse ano. Outra também pela Editora Intrínseca, que também tá confirmado pra esse ano, é a continuação de Lendários. E essa série era pra ser uma duologia, mas eu lembro de uma live em que a autora falou que ia ser uma trilogia. Então eu tô na minha cabeça que é uma trilogia, eu acho que ainda vai ter outro livro. Outras duologias que faltam o segundo livro, mas ainda não foi anunciado se vai vir esse ano, são os livros da Editora Literalize. Tem a continuação de uma melodia de Sombras e Ruína. O segundo livro tem uma capa, assim, bem bonita aí, mas eles não falaram nada ainda se vai vir esse ano. E a continuação de Miragem também. O segundo livro também eles não falaram nada quando que vai sair, mas eu tô aguardando. E agora, o que eu mais quero, gente, o que eu mais estou ansiosa e que vai sair agora, no próximo mês. Na verdade, aqui no Brasil é em março, começo de março. É Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare, gente. Vai concluir a trilogia das últimas horas, eu tô muito animada pra esse lançamento. Também a Intrínseca já anunciou a pré-venda da continuação da Guerra da Papoula. Já tem capa, já tem título, que é A República do Dragão. Esse é uma trilogia, então eu só tô esperando aí o segundo volume nesse ano. Não sei se eles vão trazer o terceiro também nesse ano. Outro livro que também já tá em pré-venda, que vai lançar em abril, é a continuação de Era Uma Vez Um Coração Partido. Que é a balada do Felizes Para Nunca. E eu acho que é uma trilogia também, então eu só vou ficar esperando o segundo volume por enquanto. Outro livro que eu também acho que é uma trilogia é a continuação de Reino das Bruxas. E a Darkseid já anunciou que ela vai trazer esse segundo volume nesse ano. E por último, o livro que eu estou aguardando esse ano, que já foi anunciado que vai sair também, é a continuação do Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Que é de uma série de 10 livros, sim, é uma série muito grande. Mas eles já anunciaram que esse segundo volume vai vir esse ano. Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês algumas séries que eu também já comecei e eu tenho as continuações aqui pra ler, que eu ainda não peguei pra ler. Por exemplo, temos a continuação de Acotar, que é Corte de Chamas Prateadas, que eu ainda não li. E eu vou dar prioridade esse ano, ele até tá na minha meta de 23 livros pra ler em 2023. Outro que também tá nessa meta é Os Registros Estelares de Uma Notável Odisseia Espacial. Esse daqui é o terceiro volume também dessa série aqui da Back Chamber. que eu preciso continuar. Um detalhe que eu não falei, essas que eu tô mostrando agora, não estão completas. São séries que eu preciso continuar e que ainda não foram finalizadas. Como, por exemplo, esse aqui também, né, da Cassandra Clare, o livro Branco Perdido. Esse aqui é o segundo volume das Maldições Ancestrais, mas ainda não temos o terceiro volume. Também tem o Guia da Donzela para Náguas e Pirataria. Esse daqui também tem um terceiro livro, que ainda não foi lançado. Esse aqui faz pouco tempo que foi lançado. E também, Um de Nós é o Próximo, a continuação de Um de Nós Está Mentindo. Foi anunciado que esse ano vai sair um terceiro livro, que é Um de Nós Está de Volta. Então, como eu tenho esse segundo volume, eu vou ler e quem sabe aí pego o terceiro livro, caso eu goste desse. Também tem Oculta, pra eu ler, da editora seguinte. Eu li Noturna. E foi um livro, assim, que eu achei mais ou menos, mas eu acho que eu vou dar uma chance pra essa continuação. E eu acho que é uma trilogia, então ela ainda não foi concluída. E esse segundo livro foi lançado ano passado. E por fim, gente, temos A Roda do Tempo. Eu só vou mencionar pra vocês que ela está em andamento, né? Eu li o primeiro livro e eu preciso continuar A Roda do Tempo. Só que não vai ser minha prioridade esse ano. Só se me der muita vontade de pegar pra ler, eu vou pegar pra ler. Mas eu não vou prometer ler A Roda do Tempo esse ano, porque até tava pensando em reler o primeiro livro pra daí continuar ela. Agora, gente, vamos para as séries que eu comecei já, que elas estão em andamento, e que eu preciso finalizar. Essas têm o final, né? Foram lançados todos os livros aqui no Brasil e eu preciso finalizar elas, porque eu já comecei o primeiro livro, ou mais de um livro. Então, temos Luzes do Norte, que foi lançado também há pouco tempo. E é a continuação de Sombras do Sul. E é uma duologia, então já pego o segundo livro aí e concluo. Também quero terminar a trilogia Legado, da N.K. Jameson. Eu li 100 mil reinos e eu tenho aqui o segundo livro, que é Os Reinos Partidos. E o terceiro livro já foi lançado, então eu queria muito concluir essa trilogia. Também preciso concluir a série da Karina Risse, Perdida. Eu li até o quarto livro, então eu li bastante dessa série. São seis livros, então eu preciso ler esse próximo aqui, que é Desencantada. E daí ler o último, que é Indomada. Então, faltam esses dois livros para concluir a série. Outra série que eu também vou concluir esse ano é a da Passa Espelhos. Eu prometo há muito tempo concluir, mas eu acho que esse ano eu vou dar prioridade. Falta esses três livros aqui. Eu só li Os Noivos de Inverno, então tem Os Desaparecidos em Luz da Lua, Memórias de Babel e Tempestade de Ecos, para eu concluir. Também temos essa série aqui, Raço de Sangue, que era para eu ter concluído ano passado. Falta esses dois livros para eu concluir e eu adoro esses personagens. E eu li os dois primeiros livros e esse ano eu vou ler os dois últimos. Daí, gente, tem outras séries que eu posso concluir, porque tem todos os livros aqui no Brasil. Mas eu não vou dar prioridade para elas. Só vou contar para vocês que eu já comecei e eu poderia terminar. Aqui nós temos a série Millennium. Eu tinha me proposto a ler só a trilogia, que é a trilogia que é escrita pelo Stig Larsson. Eu só li o primeiro livro e há muito tempo eu prometo ler o segundo e terceiro. Mas então eu não vou prometer esse ano. Só vou listar aqui para vocês que é uma série também que está em andamento. Outra também é Duna. Duna, quem sabe, eu leia o segundo, talvez o terceiro livro, mas são seis livros no total. Então talvez eu conclua a trilogia ou não, só leia o próximo livro. Então não vou ficar muito focada em continuar Duna. E também temos Academia de Vampiros. Esse eu até quero dar prioridade de ler mais alguns livros. Mas o pessoal me falou que é muito cansativo você ler seguido um atrás do outro. Então eu não vou prometer finalizar essa série esse ano. Mas quem sabe eu leia alguns livros a mais dessa série. Ok gente, essas são todas as séries que estão em andamento. Ou seja, que eu já comecei a ler elas, mas eu ainda não concluí ou ainda não tem conclusão. Então normalmente são séries que eu vou dar prioridade nesse ano. E agora eu separei aqui as séries que eu tenho para começar. Que eu ainda não comecei elas. E eu separei aqui as que já foram finalizadas ou que estão para finalizar esse ano. Que eu acho que eu vou dar mais prioridade para essas do que as que ainda estão sendo escritas. Então eu separei 10 séries para vocês. Sim gente, a lista é enorme. E ficaram vários livros ainda de fora. Eu tive que selecionar só esses 10. Porque eu achei loucura, né? Falar mais do que 10. 10 já é bastante. Mas eu quero priorizar, por exemplo, a trilogia do Pássaro e da Serpente. É uma trilogia de bruxas que me chama muito a atenção. Então eu quero muito ler essa trilogia. Também quero ler a trilogia do Sonhador. Porque eu adoro os Garotos Corvos. Esse daqui é um spin-off da série dos Garotos Corvos. Com um personagem muito querido. E também já tem os 3 livros para eu ler. Uma duologia é Ascensão da Rainha. Eu tenho esse primeiro livro e como só tem mais um livro. Eu acho que é válido, né? Eu ler essa duologia. E pelo que eu leio da sinopse, parece ser um livro que eu vou gostar bastante. Gente, eu preciso ler a Segunda Era de Mistyborn. O quarto volume, que é o último, o Brandon Sanderson acabou de lançar faz pouco tempo. Então eu tenho os 3 livros que foram lançados pela falecida Leia. Eles são bem fininhos. Então acho que vai ser tranquilo de ler. Eu adoro a Primeira Era de Mistyborn. E estou preparada para ir para essa Segunda Era. Até porque depois que eu li O Caminho dos Reis, assim, eu fiquei muito fissurada ainda mais pela Cosmere. E daí eu pretendo ler o quarto volume em inglês. Já que não tem o lançamento aqui no Brasil. Também coloquei Sangue Dourado. O terceiro livro ainda não lançou. Mas a galera recorde anunciou que vai sair esse ano o terceiro volume. Então eu fiquei muito interessada em ler essa série. Então acho que vai ser boa para eu começar esse ano e terminar também. Ele é uma fantasia onde os personagens têm poderes. E eu vejo as pessoas falarem bem dessa série. Uma duologia que também já foi anunciado que em breve vai sair o segundo volume pela editora SUMA. É Para o Lobo. Esse livro aqui promete ser aí uma chapeuzinho vermelho mais sombria, né? Um reconto dessa história. Então como vai vir aí já o segundo volume, eu também preciso ler e concluir essa duologia. O Segredo do Oceano, que é uma duologia de sereias. A Globo Alt anunciou que o segundo volume vai vir esse ano também. Então eu também quero ler essa duologia. Eu acho que vai ser ótimo, né? Concluir duologias. E daí tem duas trilogias de suspense que eu coloquei na minha lista. Uma delas é Jogos de Herança. Nós temos os três livros. Eu não sei. Eu tinha me falado que parece que ia sair outros livros além da trilogia. Mas eu acho que essa trilogia aí meio que fecha alguma história. Então eu quero ler a trilogia dos Jogos de Herança. Eu tenho até o segundo volume aqui comigo, que eu comprei na Bienal. E outra trilogia que falam muito, muito bem. Todo mundo que lê gosta muito. Essa aqui do Manual de Assassinato para Boas Garotas. Então é uma trilogia de suspense que eu quero ler os três livros também esse ano. E por fim, gente. Olha o que vai retomar para a minha lista de leitura. Cidade de Bronze. Eu tinha abandonado esse livro, eu li a metade dele. Mas eu resolvi dar uma segunda chance. Eu vou começar esse livro do zero. Porque eu acredito que não foi o momento certo que eu comecei a ler ele. Eu espero que seja isso. Mas eu vou dar uma segunda chance. E caso funcione, né, essa segunda chance com Cidade de Bronze. Daí eu tenho o segundo e o terceiro livro que eu já posso ler também. Porque foi uma trilogia que já está concluída. Essa fantasia aqui tem mitologias do deserto. Então me chama muito a atenção. E essa foi a minha lista enorme de séries que eu tenho aqui para ler, gente. Eu sinto muito não dar mais detalhes sobre os livros. Mas é porque era uma lista grande. E por exemplo, esses que eu vou começar, né. Eu ainda não li para dar mais detalhes para vocês. Mas eu espero que vocês acompanhem aí ao longo do ano. E me cobrem para ler essas séries. Para falar com mais detalhes para vocês. Como que vai o andamento das minhas leituras de séries. Eu vou deixar o link de algumas dessas séries aqui na caixa de descrição. Caso vocês queiram comprar algum livro. E ler junto comigo nesse ano. E aqui do lado eu vou deixar a playlist de outras listas que saiu aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!